É uma oração em cima disso, sabe? Uma oração pra você, tipo, porque a gente sabe A gente crê que vocês são o futuro dessa geração Vocês são a solução dessa geração Então a gente vai fazer uma oração Pra que vocês realmente sejam usados Da forma que Jesus quer usar vocês No lugar que ele quer usar vocês, sabe? E o Arthur, ele é líder de cela Ele vai conduzir essa oração Pai, aqui nessa tarde estamos diante do Senhor Agradecer por todos esses filhos que estão aqui, Pai Eu peço, Senhor, que eles sejam usados fortemente Que eles sintam esse fogo, Pai Que eles possam ser usados para espalhar o evangelho do Senhor Por todo mundo Que eles possam ser usados pra influenciar os outros, Pai A sentirem esse fogo também, Pai Que eles possam sentir isso que a gente sente E possam espalhar o evangelho pelo nome de Jesus, Pai E isso é a família de cada um E se pergunte que esses meninos são daqui mais felizes Em nome de Jesus Amém E cara, tipo, realmente Saiam daqui hoje sabendo que, cara Jesus tem um propósito pra cada um de vocês Deus tem um propósito pra cada um de vocês Jesus ama cada um de vocês de uma forma incondicional, cara Então realmente busca conhecer esse Jesus Porque o mesmo Jesus que mudou a minha vida, cara O mesmo Jesus que, tipo Derrama o amor da minha vida de uma forma incondicional Ele vai derramar esse mesmo amor na vida de vocês Então realmente busquem conhecer Jesus, cara Porque o plano que ele tem pra vida de vocês é muito maior do que a mente humana pode pensar É uma coisa linda Maravilhoso, cara Então realmente conheça Jesus Porque Jesus é o que vai saciar tudo o que você precisa Todo vazio, cara Jesus sacia Então realmente conheça Jesus E cara, eu amo a vida de cada um de vocês E eu quero que saiba que vocês são pragas preciosas pra Deus Vocês são a solução, mano Guardem isso na mente de vocês Vocês são a solução dessa geração Vocês são os jovens que vão salvar essa geração Vocês são os jovens que vão ser influenciadores dessa geração A gente vai ter as pessoas pra realmente sentir o prazer de verdade Não ficar nesses prazeres momentâneos Mas vou mostrar pras pessoas qual que é o prazer de verdade Que é Jesus Qual que é, tipo O verdadeiro motivo da gente estar aqui nessa terra Gente, vocês vão ser usados como profetas Pra realmente levar pras pessoas que Elas não estão aqui, como ele falou Que nem ninguém tá aqui nessa terra por um acaso Sabe, então vocês vão ser levantados, cara Pra realmente ser influenciadores nessa geração Influenciadores que vão levar o amor de Jesus pras pessoas Que vão levar do carinho e da atenção de Jesus pras pessoas Então, cara, não desista dos sonhos de vocês Independente de onde que Jesus colocar vocês, cara Independente de onde vocês forem usados Em qual cidade, lugar, cara Quais pessoas que entrarem na sua vida, cara Realmente sejam a luz na vida dessas pessoas Realmente sejam os influenciadores de Jesus Na vida dessas pessoas, cara Porque Jesus ama a vida de cada um de vocês De uma forma incondicional, cara Nunca se esqueçam disso, mano Vocês são a solução Então, cara, tipo Foi um prazer, tipo Tá aqui com vocês agora, sabe Somos iguais Temos o mesmo sangue Nós sangra Nós sangra Nós não podemos ter a mesma cor de pele, cara Mas nós somos iguais Temos o mesmo corpo No nariz Às vezes a pessoa nasce com deficiência, certo Mas isso Não é porque Deus colocou um defeito E sim Uma consciência dele aprender mais e mais Certo Então a pessoa que você acha Ah, eu tô sem uma perna Você acha que sem uma perna Você não vai conseguir jogar uma bola Eu vi um negro jogando bola Sem uma perna Sem braço E você acha que isso vai acabar? Então presta atenção Então presta atenção Coar atrás do seu sonho Mude esse mundo Que é como ele quer dizer Influencia Aquilo que você gosta Não aquilo que o mundo mostra Entendeu? Vai coar atrás do seu sonho É isso aí